E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Shadows Over Silesia. Vamos continuar aqui, mano. O inimigo do meu inimigo. Descubra o que tem dentro da mina e ache uma maneira de retornar para o exército russita. E aí, será que eu vou ter que lutar com esse cara que tá aqui na porta, galera? A gente vem abrindo o vídeo aí, ó, mete aquele likezão e se inscreve e comenta. Mata esse cara ou não? Eita porra! Ai! Toma! Toma! Filho da mãe! O cara me viu, mano. Essa espada é boa. Short sword. Machado. Vinte. A espada é muito melhor. Um bom aço, né? Um bom aço sempre vai ser melhor do que... Do que um machado, que é só um pedaço de ferro na ponta. Vamos entrar aqui. Entramos na mina. Pensei que eu tivesse que entrar em stealth, galera. Vamos lá. Tô gostando muito de jogar esse jogo, galera. Tô gostando muito de trazer esse game pro canal também. Tem sido muito legal. A gente passa umas raivas de vez em quando com os controles e com o combate, mas o jogo é legal. War... Eu não vou apertar esse sino, não. Vai chamar a gente. Você não deveria ter vindo aqui. Uh... Fudeu. Puta merda. O cara me viu, mano. Ei, galera. Ei, vamos morrer. Ei! Ei! Nossa, matamos. Caramba, mano. É, o cara me viu. Eu não sabia que ele ia me ver. Se eu aparecesse aqui com a tocha. Ah, tá vindo mais gente. Vai tocar o sino de novo? O cara tocou o alarme de novo. Vou te matar, filha da mãe. Mano, que cara chato! Morre! E aí? Quem é você? O servo do demônio. Toma na cabeça. Tem que ser assim, galera. Tem que esperar ele andar. Ele vai andar, você bate. Morreu. Caramba, mano. Porra! E essa espada aqui? Vamos pegar o escudo dele? E a espada dele? Pegamos a chave. 22 de dano. A minha é melhor, mano. Quer dizer, a mesma coisa que a minha. Não é a minha melhor. Bom, pegamos o escudo dele, né? Pelo menos. Eu não sei se era pra ter passado em stealth, mas a gente matou todo mundo. Porta de metal. Acende aqui. O que que é isso aqui? Tem lanças? Nossa! Nossa, mas tem... Tem um negócio de... Tem um arsenal aqui, galera. Rusty axe. Tudo enferrujado, mano. Tudo arma antiga e enferrujada. Picaretas e armas antigas, que ele fala. Picaretas e armas antigas, que ele fala. Vamos vir pra cá. Desse lado aqui. Opa! Uma moedinha. Aquela moeda que a gente sempre pega. Acender a tocha. Nada pra cá. Não tem ideia de onde é pra gente ir, mano. Mas eu tô explorando aqui. Você explora até onde dá. Explora até onde dá. Vai. Dá pra quebrar isso aqui? Será? Tá pra quebrar. Tá pra quebrar. Quebramos aqui. Pega a tocha. Vamos explorar mais pra cá? Tem uma porta aberta aqui. Eu peguei uma chave. Mas é pra abrir o que? Essa chave que eu peguei. Opa! 42 escudo. O meu escudo dá quanto? Eu tenho que dropar esses tijolos aqui, mano. O meu escudo dá quanto? Eu não consigo ver. Dá 42 também. É a mesma coisa. Vamos explorar aqui dentro. Eu tinha pego uma chave depois de lutar com o cara que eu não sei o que eu vou fazer com a chave. Olha, uma sala. Tem um livro aqui. Tem uma carta. Vamos ler essa carta? Putz. Duas encrypted letters. Outra carta encriptada. Zero por cento dos símbolos alinhar. É, eu não tenho. Eu ainda não tenho. Ah, peraí, galera. Peraí. Pera, 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 pera. Eu tinha que traduzir F. Nossa, mano. Eu vou ter que traduzir. V. Y. Será, mano? Ué, será que tá certo? Peraí. Tiro V. Ih, mano. Não. Eu vou ter que... Eu vou ter que traduzir essa carta aqui, mano. Vamos ver se eu acho algum livro que fala sobre os símbolos. Eu tenho vários daimonicons aqui, que são os livros que eu peguei. Ah, não, não, não. Tudo do capeta aqui, mano. Tudo coisa do capeta. Nossa, tá cheio de corpo aqui, galera. Câmara de tortura isso aqui, mano. Vai fora. Tadinho dos esqueletos, tiveram um fim horrível. Pra cá eu já vim. Vamos vim pra cá. Até agora eu não achei a utilidade da chave que eu peguei, né? Peraí, deixa eu acender a luz aqui. Que lugar é esse, mano? Essa deve ser a sala de guarda. Isso tem bastante suprimentos. Música, água, ferro, 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 ferro. Ok, é a dispensa deles, né? Uma corda. Vamos ficar com duas, né? Tá, se... Ih, eu tô quase pesado. Cabe por guardar pessoas. O que essas malas pessoas fizeram? Bem, o que foi que eles fizeram, eles não fizeram a porta fora. Ah, como que eu faço pra abrir essa porta aqui? Tem um negócio aqui dentro. Peguei. É um desses Ducats, né? Que é essa moeda. Eu tô ficando bem pesado, mano. Talvez eu tenha que jogar coisas fora. Jogar esse livro fora. Jogar esse livro fora. É, livro pesa um. Vamos vim pra cá. Putz, será que eu vou me perder aqui, mano? Deixa eu dar uma olhada na carta. Não sei se eu consigo acertar o que tá encriptado aqui, galera. É bem difícil, mano. Talvez eu consiga achar uma tradução dessas cartas mais pra frente no jogo, né? Hum, esse lugar aqui é fechado. Vamos dar uma olhada aqui. Esse é o elevador de minas minas para transportar material e pessoas. A plataforma tem sido reduzida. Ok. Use minas e equipamentos. Ah, eu tô sem equipamento. Eu tô sem equipamento pra poder vir pra cá. Eu não vou me perder. Eu tenho que achar o equipamento pra poder... Fazer esse negócio se mexer. Vamos primeiro pra essa direção aqui explorar. Só tem licor aqui, mano. Licor enche vida? Vou beber. Ah, não. Só deixa a gente afetado por álcool. Nossa, mas eu tô todo torto, hein? No caso do álcool agora, a tela tá zoada. Tá, vamos explorar pro outro lado, que era o lado que a gente tava. Provavelmente eu vou usar essa chave em algum lugar. Eu fiquei... E agora o que eu faço com essa chave que eu ganhei do servo do capeta ali? Eu acho que eu tenho que seguir o caminho que eu tava indo aqui. Era esse caminho aqui. Eu quebrei a tábua. Eu podia ter vindo reto, mas... Sei lá. Ih, tem um cara aqui. Ferrou. Morreu. Caramba, matei ele antes de ele fazer qualquer coisa, mano. Morreu antes, né, otário? Ahn... Não adianta, eu tenho que usar tocha aqui, mano. Ah, tem um cara lá dentro, mas ele não vai me ver, aparentemente. Aparece que ele não vai me ver. Vamos passar por aqui. Passamos por aqui. O cara não me viu, nem ouviu o barulho. Acende aqui. O que que é isso aqui? Mais corda, mano. Esse deve ser algum tipo de um túnel antigo com um endo morto. É, um túnel antigo sem saída. Opa, uma moeda. Hum, vamos ver. Achamos mais uma... Uma grossy, né? Dessa moedinha. Cara, vou pegar essa corda. Não sei se eu preciso. A corda pesa, hein, galera. Abre aí, maluco. O que é isso? Eu quase me enroquei minhas pantas. Isso é um... Esqueleto? Real, indignado, que camisa e carrega armas? O que está acontecendo aqui? Mano. Galera, tem um esqueleto aqui dentro, galera. Mano, tem um esqueleto aqui. E eu tenho a chave. É pra isso que serve a chave, então. Tá, seguinte, eu não vou vir aqui agora, não. Eu não vou vir aqui agora com esse esqueleto, não. Sai fora. Eu vou enfrentar coisa sobrenatural agora. Daqui a pouco eu entro lá. O esqueleto estava me esperando ali, mano. Eu crente que era um inimigo. Era um cara, né? Uma porra de um esqueleto. O cara estava bem ali na porta. Otaku fudido. Esperando pra me matar. Green Potion. Green Potion é muito boa. Mais uma moedinha. Um Ducati de não sei o quê. Que eu não sei pra que serve. Até agora eu não sei pra que serve essa moeda. Tem como usar elas? Ah, puxei uma moedinha. Pull out a Ducati. Unequip. Ah. Eu puxei uma moedinha. Agora... Pra que serve a moedinha? Eu não sei. Olá. O que você está fazendo aqui? Ei! Você não tem ideia de quem você está contra ele. Toma! Uma morreu. Você não tem ideia. Cala a boca, maluco. Você que não sabe quem eu sou. Maior youtuber do Brasil. Gameplay. Otário. É, mano. Não tem nada aqui, galera. Eu explorei o lado e acabou. Acabou a exploração pra esse lado. A gente vai ter que enfrentar os esqueletos ali, galera. Ai, esqueletinho. Ai, esqueleto. Equipar a chave aqui. Meu irmão. Eu já posso abrir, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir e eu vou pro lado. Abre. Vem. Vem, esqueleto. Mano, ele tem muita vida, esse esqueleto. Meu irmão. Nossa senhora. O bom é que todos eles... Aí, morreu. Morreu? Saiu a cabeça fora. Ele morreu, né? Tipo, esse esqueleto não vai voltar, né? Ah, meu Deus do céu, esqueleto. Ai, vambora. Vambora, galera. Tomara que esse esqueleto não volte à vida. Não seja reanimado de novo. Nossa senhora. O que é isso, mano? Essa passagem está colapsada. Parece que as bemas suportes falaram e o rock wall caiu. E o rock wall caiu. Como que eu... Como que eu... Ah, vim pra um beco sem saída aqui, mano. Tá de sacanagem, jogo. Vim pra um beco sem saída. Vambora. O boneco bem que podia regenerar a vida, né? Essa passagem está colapsada. É, mesmo sem saída. Parece que as bemas suportes falaram e o rock wall caiu. Vambora. Vai ter mais esqueleto, galera. Bem esqueleto. Ih, esse tem lança? Não, esse não tem escudo. Esse é mais fraco, ele não tem escudo. Caiu. Sem cabeça. Ele cai sem cabeça, mano. Muito engraçado. Beleza, vambora. Não tem nada no corpo dele, não. Tirando o machadinho. Ele cai sem cabeça, mano. Quebra a barreira. Pega a tocha. Vambora. Ah, meu Deus. Esteleta. Tem esqueleto. Ih, mano. Esse tem uma espada. Caiu a cabeça dele. Ele deveria errar os ataques. Agora que tá sem cabeça. Mano. Poção. Nossa, cara. Morreu. Caramba. Que esqueleto forte esse aqui, cara. Esse escudo redondo. 36 é ruim. Ah, não tem nada pra cá. Nada pra cá. Por que que eu quebrei aquilo, então, mano? Que idiota que eu sou. Quebrei sem querer a barreira ali. Não precisava quebrar. Hum, outro caminho. Vamos ver. Cara, por enquanto tá suave, hein, galera. Por enquanto não tá tão ruim quanto o episódio passado, não. De dificuldade. É porque eu cortei o episódio passado, os pedaços que eu morri. Porque, puta merda. Tanto que eu tive que apanhar pra prender o episódio passado. Tá, aqui não abre. Não tem uma chave. Não tem essa brass key, provavelmente. Tem que pegar ela aqui. São esqueletos aqui ou são... Outros inimigos? Tem dois esqueletos aqui desse lado. Será que eu sou obrigado a lutar com todos eles? Que desbarulho. Ele quebra? Ou só quem quebra sou eu? Puts, mano. Eles querem... Eu vou ter que quebrar pra lutar com eles. Tá, cadê a poção verde? Vou tomar. Vamos lá, vai. Vem, esqueleto. Boa. Toma. 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 Ai, tomei. Toma. A poção... Ah, a poção verde é muito boa, galera. Caramba, que poção boa, mano. A poção verde, ela aumenta a regeneração de energia da gente. Muito roubada. Se não fosse essa poção, eu teria demorado muito a matar os dois ao mesmo tempo. Sendo sincero, sem a poção verde, eu acho que eu teria morrido. Porque eles iam vir pra cima. Ah, tem mais inimigo pra cá. Vamos checar esse lado aqui primeiro? Nossa, mano. Não ter um mapa nesse jogo é confuso, hein, galera. Minha energia voltou ao normal. Vamos tacar fogo aqui. Acender a tocha aqui e tacar fogo. Foi boa. Ahn... Dá pra abrir aqui? Está trancado. Eu não vou ir mais longe aqui. Está trancado. Ah, um guarda estava subiando ali. Vem. Mano. Quase que eu fui embora agora, hein, galera. Toma. Cara, quase que eu morri agora. Eu só tenho uma poção, cara. Como é que eu vou passar daqui com uma poção só? Não sei o que vai ter lá na frente. Não sei se vai ter mais bicho. E agora, galera? Olá. Ah, olha aqui. Um servo. Alarm! Alarm! Ah, tu tocou o alarm, filho da puta. Muita! Ainda bem que eu dei a volta, né? Porque se ele tivesse tocado o alarme... Ah, a poção caiu dele. A chave e poção, beleza. Ainda bem que eu dei a volta. Porque se ele tivesse tocado o alarme comigo do outro lado... Os esqueletos iam me cercar, né? Alarm! Alarm! Puta, cheio de inimigo ali, mano. Os caras me viram. Mas como que eles me viram se eu tô do outro lado da parede, cara? Os caras tocaram o alarme pra mim, mas eu tô, tipo, do outro lado da parede. Vamos salvar aqui, galera. Pra não dar merda. Ah lá, who the hell are you? Como que esses caras me veem se eu tô do outro lado da parede? Faz sentido. Vamos dar a volta sem passar por ali, então. Eu tenho essa chave aqui, que é essa aqui, normal. Mas eu não sei se ela vai abrir. Putz, será que eu vou ter que lutar contra vários inimigos? Quem do céu é você? Ah, mano. Droga. Droga, galera. Droga, 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 droga. Eu vou ter que lutar, mano. Ah, droga. Para de correr. Eu vou ter que lutar em menor número. Outnumbered. O escuro tá muito ruim de lutar. Morreu. Já caiu um, galera. Me deixa andar, filha da puta. Moção. Morreu. Caiu. Morreu. Nossa senhora. Não tem escudo, né, seu merda? Você não tem uma shield, né? Cusão. Só ataque em bando, né? Só você espera. Eu vou te mostrar. Cara, esse maluco é bom. Olha ele lutando, galera. É um monge. O corpo dele é blindado. Morreu. Não morreu. Morreu. Caramba, galera. Tomar banho, mano. Matamos três caras ao mesmo tempo aqui. A gente é bom, hein? A gente não. Eu sou bom. Eu. Eu. Tá, vamos ver se essa chave abre aqui. Tomara que não tenha ninguém. Ah, ela abre aqui. Usa a tocha, desgraçado. Aí. Vamos entrar aqui. Vamos explorar. Nossa, mano. Eu não sei como que a gente não morreu. Olha uma chave. Essa é a brass key. É aquela chave do outro lado, não é? Nada interessante aqui. Abrimos o baú. Duas poções verdes. Hum... É aquela poção que salva a gente, hein, galera? Poção verde é aquela poção que deixa a gente transformado no jiraya. Que a gente bate rápido pra cacete. Ó, um livro falando sobre pedras amaldiçoadas. Depois de uma batalha, caguei, caguei. Entre o céu e o inferno, blá, blá, blá. Foda-se. Vamos tacar aqui no chão. Pronto. Caguei. Li o livro. Então é isso que eles vieram fazer aqui embaixo. Buscar pedras amaldiçoadas. Que pra eles é amaldiçoada, né? Pra nós aqui em 2022 ou 2023, dependendo da época que vocês... Tá vendo este vídeo? É apenas um minério como qualquer outro. Eu fico imaginando se algum reino no período medieval, talvez um romano, talvez o Império Romano tenha encontrado radiação em alguma rocha. E eles tenham pensado que aquilo era maldição, tá ligado? Porque, tipo, as tumbas de faraós no Antigo Egito, elas tinham um selo cheio de veneno. E as pessoas achavam que era magia que os caras faziam. Que era a maldição do faraó. Só que, na verdade, era só... Veneno ou bactéria que ficava presa há muito tempo dentro do sarcófago. Eita porra. Foda-se. Sabor aqui é alguma coisa, mano. Cara, eu peguei essa brass key. Eu vou lá atrás, galera. Eu tô indo muito pra frente quando tem essa brass key pra gente mexer. E como eu tava falando sobre radiação, Império Romano, essas coisas... Eu tagarelo pra caralho. O ponto é... Quanta coisa a gente já não mudou de ponto de vista, historicamente. Porque a gente percebeu que não era magia, né? Que era apenas ciência, química, essas coisas. Imagina quanta gente não foi decapitada. Porque sabia fazer matemática. Porque sabia... Sabia quantos tijolos precisavam pra fazer uma casa, tá ligado? Coisas assim, bem estúpidas assim. Não que o homem antigo fosse tão burro, tá? Os caras fizeram as pirâmides. Não foram os alienígenas, galera. Foram pessoas que fizeram as pirâmides. Ah, essa brass key, ela abre alguma coisa. Putz, não abre nada. Essa brass key... Ou ela abre alguma coisa aqui atrás? Eu jurava que tinha uma porta aqui atrás pra gente abrir. Com essa brass key. Com essa chave que eu peguei. Ou não tem nenhuma porta? Vamos dar mais uma olhada. Eu acho que não tem nada, mano. Acho que eu tô pirando. Eu explorei tanto esse jogo que eu... Confundi as coisas aqui. Tem não, galera. Nossa, eu tô viajando aqui, mano. Vamos só ir embora. Com a nossa chave aqui. Mas eu jurava que tinha alguma coisa, cara. Eu jurava que eu tinha visto um portão que eu não conseguia abrir. Agora a gente vai ter que voltar tudo isso porque eu... Esqueci. Ah, olha só, mano. Ei, idiotice é minha, ó. Insert brass key, ó. É aqui. Era aqui, galera. Vem, esqueleto. Vamos lá, Green Potion. Vem. Nossa, eu tomei... What the hell? Toma, morreu. Vamos lá em cima matar o outro. Tem mais um ali em cima, galera. Vem, esqueleto. Vem. Eu treinei com o He-Man. Legal que o esqueleto e eu somos dois careca, né? É uma briga de careca legalizada. Será que eles ganham pro CLT? Esqueleto que estão trabalhando aqui. Bom, acabou, né? Aí, a energia até voltou ao normal depois que a gente tretou. Será que eu abri o lugar certo? Será que eu vim pelo lado certo? Será que eu devia ter continuado por onde eu tava até chegar aqui? Saberemos no próximo episódio. Mentira, galera. Aqui tem duas passagens. Vamos vir pra essa daqui primeiro. Por isso que eu fiquei curioso. I'm curious. Não tem mapa aqui, né? Deixa eu ver se tem mapa. M. Ah, tem... Tem naquela, né? Naqueles, né? Tem um mapa naqueles. Ah, olha só. Tem mapa sim, galera. Era só eu dar zoom out, né? Que eu via o mapa melhor. Isso pode ser um problema sério. Tem muito água. Talvez seja um tipo de tanque de descanso. O que agora? Putz, tem água aqui embaixo. Como é que eu faço pra tirar aquela água dali? Com certeza deve ter um jeito de tirar. Água dali, né? Por que que o jogo abre duas passagens pra mim? Ah, tem inimigo aqui. Uh, tu serva do capeta. Servo do capeta, mano. Mano. Esses inimigos são extremamente perigosos, galera. Esses inimigos são extremamente perigosos. Sai. Sai, 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 sai. Tô correndo, galera. Tô correndo no escuro. Não tô vendo absolutamente nada. Pega a tocha. Nossa senhora. Ah, inimigo, filha da puta. Esse é o pior inimigo do jogo, mano. Parou pra rico, tomou. Parou pra rico, tomou. Tomou, otário. Toma. Morreu. Caramba, cara. Eu juro que eu quase morri, galera. Se eu não tivesse corrido pra cá, eu ia morrer. Red Potion. Tem uma carta aqui, né? É outra Encrypted Ladder. Tudo carta encriptada, mano. É tudo filha da mãe esses inimigos aqui, galera. Esse servo do capeta é o pior inimigo do jogo, mano. Enfrento três caveiras juntas, mas esse inimigo aqui me dá medo. O negócio bom é que ele para pra rir. Aí a gente dá uma porrada nele e ele se fode. Chave vermelha. Red Key. Green Potion. Olha. É, eu peguei uma chave. Ó, o baú não é aberto. Gold Potion. Nossa, uma poção dourada. O que isso faz, mano? Não sei como saber o que faz por enquanto. É, a gente matou o desgraçado que ficava aqui. Ah, tem um dispositivo aqui, mano. Vamos acender as tochas aqui. Acende a tocha, porra. Tem um negócio pra gente girar aqui, vamos ver. Eu já vi algo assim antes. Eu diria que isso ajuda a bombar água na surpresa. Isso pra bombar água? Ah, eu não posso mais. Espera. Ah, gasta a estamina, isso. Vamos esperar a estamina voltar pra gente mover isso aqui. O personagem fica cansadão. Eu estou cansado. Dê-me um minuto. Ele fica cansadão por mexer nesse equipamento aqui. Vai, maluco. Recarrega. Nossa, que demora. Vai demorar a bombear isso aqui. Meu Deus, que demora, mano. Será que eu devia usar alguma poção? Vou ficar fazendo isso aqui até aí, galera. Não sei se vai ou não, se tem que fazer alguma coisa. Meu Deus, não é possível. Vamos usar uma green potion. Eu acho que é isso, mano. Lower the water level. Eu consegui, galera. Consegui diminuir o nível da água, provavelmente. Será que já estava no final de tanto que eu rodei o negócio? E eu usei poção à toa? Ai, nunca saberemos. Nunca saberemos. Provável que já estivesse no final, eu usei poção à toa. E a água diminuiu, aparentemente. O nível da água desceu. Red key. Ah. Vamos achar vermelho aqui. Onde está se abriu? Onde está se abriu? Todo mundo está abriu. Onde está se abriu? Não estou com medo de você, moço. Onde está se abriu? Onde está se abriu? Eu não estou com medo de você, moço. Agora que eu percebi, a gente defendeu um ataque... Morreu, desgraçado. Aqui que eu fiquei falando e apanhei. Ah, meu Deus. Mais um deslizamento de... Olha, uma engrenagem. Olha, outra engrenagem. Small, cog, cog. É tudo engrenagem aqui. Ah, é pra colocar aqui. Beleza. Esse elevador vai me levar pra cima ou pra baixo? Vai me levar pra baixo, né? Cada vez mais pra baixo da mina. Dá mais uma explorada pra cá. Eu poderia ir pra lá, né? Eu acho. Vem bicho. Sabe o que seria mais legal do que esqueletos, galera? Zumbis. Mortos, vivos. Karp. Morreu. Caramba, esse foi rápido, hein? Esse aqui tava mais... Os ossos estavam mais fracos do que o outro. Morreu há mais tempo. Batei. Esse aqui. Outra Green Potion. Maravilha. Tô adorando catar essas poções, mano. Elas ajudam muito a nossa gameplay. Galera, como nesse vídeo eu não tô morrendo nem nada, eu vou postar ele full, tá? Ah, esse lugar é o que eu conheço. Esse lugar aqui, aparentemente, eu já... Eu já tive aqui. Aparentemente, eu já... Eu tô só dando a volta, né? Será que eu consigo mexer aqui já? Ah, agora eu fiquei em dúvida. Lord Mine Elevator. Outro elevador? E eu tô em luck. A plataforma tá aqui. É. Essa pode ser capaz de me levar mais longe. Ah, tá. Putz, tem que consertar o elevador. Não, eu tô pegando a caixa, mas nada tá acontecendo. Ah, tá. Ih, falta outra engrenagem, galera. A plataforma não tá movendo. Algo está errado. Algo está errado. Eu tinha que colocar outra engrenagem. Faltava. Beleza. Embora. Vamos na caça da outra engrenagem. Que vai estar do outro lado. Eu devia ter imaginado isso já. Quis vir aqui pra dar uma olhada mesmo assim. Vai que eu fico pesado no caminho, né? Nunca se sabe. Tô gostando muito desse jogo, mano. Sinceramente. Acho que eu vou postar os episódios desse game aqui em estreia, galera. Pra poder falar com vocês no chat. Mas... Próximos episódios. Só pra gente interagir. Porque eu tô sentindo falta de fazer umas lives de vez em quando. A estreia pode ajudar, gente. Melhorar o engajamento do canal. Porque postar shorts dá bastante view. Porém, a gente perde aquele engajamento, né? Aonde eu vou agora? Agora eu tô numa dúvida mortal, galera. Ah, eu não tinha vindo pra esse lado aqui, ó. Provavelmente porque tava com água aqui, né? Aí eu não tinha vindo nesse lugar aqui. Mas agora que não tem mais água, eu posso vir aqui. Olha que legal. Será que vai ter engrenagem aqui? Olha, tem um livro no chão. Uns corpos. Uns cadáver. Mas é uma carta, né? Peter... Peter Sledder. Amada Mary. Eu não acho que eu a verei de novo. Para puni-los... Para nos punir por tentar escapar. Corshay... Me pregou na pedra. Eu estou morrendo de sede e minhas feridas estão sangrando. Eu vou esperar você no reino de Deus. Eu te amo. Seu Peter. Coitado, mano. O cara amarrou ele na pedra aqui, ó, galera. Tadinho dele, mano. Merecia, não. Vamos embora. Vamos dar a volta. Talvez tenha mais lugar para explorar agora que o nível da água desceu. fazer o quê? Vou guardar essa carta. Vai que encontra a mulher do cara para entregar para ela. Nada. Nada para cá, mano. Será que eu preciso colocar uma corda naquele elevador? Agora eu fiquei em dúvida de como consertar o elevador. Sinceramente. Será que ficou faltando uma engrenagem? Será que eu não peguei uma engrenagem pelo chão? Ih, mano. Ih, galera. Ih, ih. Vamos voltar lá. Será que faltou alguma coisa aqui dentro? Dentro não faltou nada. Lots of wine barrels. Someone obviously has an alcohol problem here. Vamos ter que voltar e olhar, mano. Aparentemente ficou... Ou faltando uma engrenagem... Opa, tem uma moeda aqui. Não tinha visto. Beautiful. Nossa, eu não tinha visto, mano. Vamos subir. Cara, o que será que ficou faltando? Corda? Será que foi a corda que ficou faltando? Faltou colocar a corda ali? Ou está faltando uma engrenagem? Parece que estão todas aqui, galera. Ah! Faltou a corda, mano. Ei! Vamos lá. Aê, galera. Conseguimos. Descemos para o outro nível da mina. E eu procurando igual um besta. Um besta. Um bestão. E eu procurando igual um besta. Espera. Tá. Eu posso abrir aqui. É claro, né? Isso é uma pessoa. É um escravo. Um minero. E outros vão estar perto. Eu posso ouvir eles pôndo na roca. Parece que ele está sob um feitiço. Como se ele não me notou. Ele está sob um feitiço. Você me ouve? Olá! Ele está completamente fora. Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Ele não entende. Ele... Ele está completamente... Tem três inimigos de um lado. Tem um inimigo daqui. Tem que tomar muito cuidado com esses pontos no mapa, mano. Se a gente quiser andar. E eu acabei atraindo um esqueleto para cá. Eu vou ter que enfrentar ele, galera. Tem que tomar, tipo, muito cuidado aqui. Caramba! Esqueleto forte. Esqueleto forte. Morre! Caramba, mano. Esqueleto chato. Mineiro nem viu a briga. Tá, é o seguinte, galera. Eu não quero atrair esses três inimigos que estão aqui no mapa. Tem três bichos ali. Caramba. Tá, vamos vir para esse lado aqui primeiro do mapa. Os mineiros não vão falar comigo, né? Por que você põe na roca? Ele não escuta. Ele está completamente fora disso. Ele está completamente fora disso. Nenhum deles escuta. Eu pensei em ter ouvido o mineiro chorar. Droga. Eu não sei o que essa gold potion faz. Se não usava ela. Cara, parecem ter três esqueletos aqui. Ah, são crânios. It's cool. Vamos passar por elas. Eu não sei o que elas fazem. Se elas vão me bater. Ok. Elas batem. Oh, meu Deus. Caramba, galera. Morri. Ah, voltei bem do começo aqui. Droga, hein? Vou ter que lutar. Ter que lutar contra os esqueletos e as coisas. Eu vou poder sneakar. Tá, sneak. Pronto, morreu. Ixi, o filho é da mãe, cara. Hum, esse vídeo vai ficar enorme, mano. Vocês já sabem que eu vou ter que dar aquele esporte, né, galera? Tem nem o que fazer aqui. Droga. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ah, deixa eu andar. Caralho. Não dá pra andar. Uma vez que a caveirinha pega você, não dá pra andar. E se eu correr, mano? Será que eu corro? Um minero. E outros vão estar perto. Eu posso ouvir eles pôndo na roca. Parece que ele está sob um espelho. Como se ele não me aperta. Não dá pra andar. Ah! 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 Die! Irmão! Que surpresa, galera! Onde você está? Olhe para mim! Você! Ei, você! Não é uso. Não! 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 E aí, tamo aqui nas caveirinhas, galera Elas tão bem na porta Vou dar aquele save maroto aqui Caveirinha, filha da puta Será que elas vão me matar? Ou elas vão embora? Vou deixar elas irem embora Pra eu poder passar Quero untar com essas caveirinhas, não Fechei Se fudeu Ué, o assobi do Harry Potter, assobi do cara Mano, abrir a porta O que é isso? Eu vou correr Abrir a porta Bando de filha da puta O que essa gold potion faz? Vou usar a verde também Deixa eu andar, filha da puta Eu hit kill Mano, não Nossa senhora, galera Poção verde e poção Dourada junta são OP Caramba, mano Que chave é essa que eu peguei? Vem, filha da puta Vem, morreu também Caramba, matamos todo mundo, galera Vamos dar uma olhada aqui em cima agora Pra ver se tem poção Tem inimigo aqui, na verdade Não vai ter poção aqui Ok Tá cheio de inimigo nesse lugar aqui, mano Vou dar aquele save de novo, galera Talvez não seja tão fácil reproduzir o que a gente fez ali, não Morreu Outra chave, mano Não vai ter poção aqui, mano Eu vim para libertar você, você me ouve? Você pode escapar, fora daqui! Eu realmente preciso dessa corda? Eu realmente preciso dessa corda? Seria bom se esses... Esses servos resolvessem lutar, né? Vou ter que lutar com esse undead aqui, mano, vem! Não vai dar para lutar ali dentro não, vem maluco! Não tem escudo, né otário? Pronto! Vou dar uma olhada aqui dentro! Legal que o bicho me escutou da puta que pariu, né galera? O bicho me escutou de tão longe, o que é isso aqui? Amuleto vermelho, o que isso faz? O poder mágico do amuleto começou a te afetar, o que isso faz? Oi? Equipei um amuleto mágico aqui, não sei o que ele faz não! Daimonicon, Gold Potion, essa aqui eu sei que faz, muito bem! Nada interessante aqui, pote... Nada! Tem chave aqui, mano, ó! O que eu faço com essas chaves aqui? Licor! Dinheiro, mais dinheiro aqui! Dinheiro, mais dinheiro aqui! Brincosso! Nossa, eu tô cheio de dinheiro ali em cima, mano! O que foi isso? Vem, vem brigar! Vem, vem brigar! Tem um servo ali, vem brigar, maluco! Você não deveria ter vindo aqui! Vem, vem brigar! Ai, carai! Toma! Morreu! Não acredito que esse era o único, não? Parece que tem mais um ali na frente! Tem uma... Opa, uma moedinha! Parece que tem alguém ali, mano! Um esqueleto! Opcional, liberte os prisioneiros! Pera, mas... Ai, carai! É claro que a gente vai libertar os prisioneiros, né galera? Opa! Vamo lá, vamo abrir! Vamo lá! Vamo lá! Vamo aqui! Vamo aqui! Que Deus nos preguntei por isso! Todos! Você o conhece! Nós estamos indo! Libertamos eles, né? Se eles vão sobreviver ou não é outra parada! Vamos resgatar mais aqui Eu sou o Hinnick Pronto, morreu a caveira Caramba, mano, é cada cria do inferno que fica aparecendo aqui, galera Corre aqui, tem um elevador de minas, ele te levará à surface Tudo bem, obrigado Libertamos todo mundo, galera Quem você entrou aqui e por que? Quem você é? A Mery, é a mulher do cara que morreu Como você sabia? Há um chalice na sua peça Nós chegamos em Silesia há alguns dias E o que você está fazendo aqui? Vou falar que eles me capturaram O marido dela, coitado Ele é o cara da carta Eu não tenho ouvido dele desde então Você sabe algo sobre ele? Ele é o nome é Peter Peter Eu achei a carta dele Vou falar a verdade para ela, galera Mas, infelizmente, ele não conseguiu O que? Oh, Deus Desculpa, querida Tive que falar Eu não tenho nada para viver Ih, coitada Ela não vai querer escapar Ela não vai querer escapar Porque se ela fosse surtar e fosse querer morrer Coitada Coitada Não 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 Caramba, mano Coitada Ah, mano Se eu tivesse mentido, ela estaria viva, galera Ah, mano Coitada, mano Coitada, galera Se eu tivesse mentido, ela estaria viva Se eu tivesse mentido, ela estaria viva Tá Beleza Eu consegui o que eu queria Vamos ver o caminho aqui Ah, tem que descer Tem que descer mais, galera Vamos lá, que esse episódio não acabou ainda não, mano Coitada da mulher, mano Tadinha 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 Ela só pode abrir por dentro Droga Agora fechou Vou ter que descer E aí, acabou? Não acaba, mano Esse inimigo de meu inimigo é gigante Olá Bem servo do capeta Puts Todo mundo controlado, mano Galera Galera, esse episódio vai ser um trabucão, hein Vou postar tudo de uma vez, que esse jogo tá muito bom O que que dá pra descer aqui? Eu não posso ir embora Primeiro, eu tenho que chegar ao baixo do que tá acontecendo aqui Ah tá, beleza Ele não pode ir embora porque ele tem que descobrir o que tá acontecendo aqui Bom, vou dar aquele save maroto aqui Fechou Quem é você? Quem é você? Quem é você? Não se importante É isso O que foi? A 1000 anos antes de mim? O que tipo de nonsensão é isso? O meu pai era um famoso sorcerer na fara do mundo. Ele iniciou o o segredo dos seus artes, mas o estudante pouco sobre o seu mestre. Eu era feliz e rico. As pessoas me culpavam. O que é isso? O que você procura? O que você procura dos escravos? O que meu mestre quer? O que ele me ordena para buscar? O que você procura? O que ele me procura? O que é o mestre? Quem é isso? Ele tem vários mores. O devil, Lucifer, Satan, E Elizabeth O que ele precisa? O que ele precisa? O que ele pediu você para procurar? Meu mestre conhece que outros não. Ele também conhece que, porém, há algum artigo que há um artigo que Deus colocou na terra de Deus, em sua homenagem. O que ele quer isso? Speak! Bem, isso é o seu negócio. Ele não confia em mim, e eu não vou perguntar. Quem te contou sobre mim? Não importa. Agora você está aqui, e você ainda vai ficar aqui. Foi a mulher que apareceu em Rabesberg, né? Sei lá. Foi ela, não é? A mulher que eu aclipsei em Rabesberg. Você quer dizer Lilith? Você está de margem. Você não entende nada. Lilith? Você vai morrer agora, pilha de ossos. Você vai morrer agora, você pilha de ossos. Ah, ele usa magia. Eu vou tomar uma poção dourada. Batei nele. Vou abrir agora. Nossa, ele tem muita vida, galera. Um esforço. Uma canceira! Eu acho que ele vai ficar revivendo. Morre, filho da mãe Eu acho que ele não morre, mano Eu acho que a gente não mata ele, não Minha força voltou ao normal, droga Vou ter que matar o esqueleto, não vou poder focar o boy Você não pode me derrubar O preço da minha imortalidade foi invadido Será que ele mata os esqueletos dele? Nossa, mano, eu não consigo matar ele mais rápido do que os esqueletos que ele revive Eu acho que se eu ficar aqui atrás enquanto ele revive Nossa senhora Nossa, mano Minha força voltou ao normal, droga 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 Ai, 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 morreu Morrindo? Não tem como matar ele não, galera Ele não perde vida, cara Então, galera Depois de morrer muito, muito, muito Nessa luta Eu descobri o que tem que fazer, vamos lá Vamos guardar a tocha aqui, que é o seguinte Tem que ser rápido aqui, galera Vamos entrar Esquipa Aqui atrás Bem aqui atrás desse mineiro Cadê? Não é atrás desse mineiro É atrás de algum mineiro, galera Atrás de algum mineiro Vai ter uma porta secreta que eu me esqueci Acho que é aqui, mano Deixa eu ver, é atrás de algum mineiro aqui, galera Deixa eu ver aqui se eu acho Para de cair no chão Eu vou morrer de novo Cadê? Cadê? Cadê o mineiro? Cadê o desgraçado do mineiro? Young Hammond Mas a sua mulher Cadê? Cadê o mineiro? Cadê o mineiro? Eu esqueci, mano Eu tinha acabado de fazer, eu morri Eu tinha acabado de fazer, mano Eu tinha acabado de fazer, mano Aqui, galera Bem aqui, galera Ó, 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 ó Quebra Quebra Depois de morrer, muito eu descobri Quebra Quebra Esses esqueletos de merda vindo pra cima A gente pega uma poção aqui Olha, meu dança Você tentou me derrubar O preço para a minha mortalidade O que ela fez Mata um Mata outro Tem que matar esses esqueletos aqui Que eles vão atrapalhar a gente Alavanca Aqui atrás da parede tem um lugar pra gente quebrar também Pronto Quebra aqui Não tem como matar o feiticeiro em si Matar o feiticeiro não dá Outra alavanca Fecha aqui pra gente não morrer Eu quero Abre aqui Tocha Tem que pisar aqui pra voltar E aqui tem um baú, mano Coração de Corxel Tem que jogar o coração dele no fogo Vai, 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 vai Eu morri da volta Eu morri da volta Eu morri da volta, galera Quando eu fiz a outra vez O que você acha que isso vai acontecer? Você não pode ter acessado Ou perdoado em qualquer outra Vai morrer, filha da puta Joguei no fogo Você não vai se derrubar com isso Ae, morreu Vambora, né? Tem que abrir a alavanca aqui pra gente poder ir embora Ai, jogo travado Abriu, abriu, galera Abriu, galera Vambora Caramba, mano Galera Você não tem noção do quanto que eu morri Nesse negócio aqui até descobri Eu morri muito aqui, galera Aquelas duas alavancas que a gente descobriu no meio da luta Era só pra fugir Não precisava fazer mais nada com elas Corre, 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 corre Corre da mina Eu não sei o que você está falando Eu não sei o que você está falando Mas nós temos que sair de fora de fora Mas nós temos que sair de fora de fora Essa mina vai se descer em qualquer momento Você não vai me mover um eixo até que você me diga onde ela está Eu estou aqui por acidente Eu estou aqui por acidente Eu sei o que você está falando Eu sei o que você está falando Eu sei o que você está falando Eu estou perguntando aqui E eu estava perdendo na floresta, não longe do meu castelo De repente, um unicórnio apareceu Deus, você não é um herético Você é um lunático Escute, eu sei que isso é louco Mas se você tivesse visto o que eu tinha visto Você me acreditaria Um unicórnio me levou aqui para a mina Parece que foi tão fácil Você queria que eu vá dentro Eu vi os mortos profissionais Dentro das minestras Real, caminhando e pensando Esqueletões Armitados com esforços e axas Ninguém vai acreditar Eles foram controlados por Koshé An antigo sorcerer Que aparentemente servia o diabo himself Você está em si Eu tenho suficiente de você Eu não vou ouvir mais do que isso Nonsense Ele disse que ele ia me matar Mesmo que eu estava levando aqui Por um anna Que tem o sangue de sangue O que? O que você está dizendo? Eu não entendo Eu não sei o anna Mas eu não sei Mas eu estou E é meu irmão E é meu irmão Vambora Ae galera A gente vai fugir Caramba Que capítulo foda 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 Nossa Estou jurado de morte Agora galera Ai mano Terminamos o capítulo Agora o capítulo 6 O legado Eita porra O legado dos templários Bom galera Eu vou encerrar por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Falou Tchau